É, não fala pra suas amigas que eu sou seu homem não, tá ligado? Fala que eu sou seu DJ, tá ligado? DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Eu, 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 eu te amo, eu te amo Pouco papo e muito coro, tropa do DJ Martins Vai começar a putaria, vai começar a putaria Alô meninas, vem pretinha, vem vem A lourinha também vem, a pretinha também vem Ó, vai começar, hein Taca, taca a moldinha pra trás, sacoalha Já comi a rua, vou fudir a loura Tá vindo a preta na minha reta Toma, toma, toma Pirocada na xera Toma, toma, toma Pirocada na xera Toma, toma, toma Pirocada na xera Comi a rua, vou fudir a loura Tá vindo a preta na minha reta Pirocada na xera Pirocada na xera Ela zenta, ela fica, ela para em cima da pica Transo, ela fica, ela faz Cara entenda, ela fica, ela faz Dígata, 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 dígata